Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Rapaziada, desde já queria agradecer a vocês aí que tem me acompanhado, você que é inscrito no canal, que tem dado essa força aí, muito obrigado. Peço que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, a família de cada um de vocês. Rapaziada, tá ali o canário cantando. É o dia todo esse canário cantando aí dentro do viveiro junto com a fêmea. Eu tô com um canáriozinho aqui que eu cortei a unha dele há mais ou menos uma semana, um passarinho que tá vindo na muda, tava com o bico quebrado, tem sofrido na mão desse outro canário aí. Vou mostrar pra vocês hoje aí, vou tirar ele um pouquinho de dentro de casa, ele e o sanhaço que tava na muda, agora já tão saindo da muda já, já começaram a suspender a caída de pena, já não tão mais caindo pena. Então vou levar os passarinhos pra dar uma voltinha na rua aí, pra ver um pouquinho a mudança, ver um pouquinho o ambiente externo e principalmente pro canário parar de sofrer um pouquinho na mão desse outro canário aí, rapaziada. Então vou pedir um grande favor, você que ainda não é inscrito, botãozão vermelho lá embaixo, vai lá e se inscreve no canal, ativa lá, rapaziada, o sininho das notificações pro YouTube e mostrar pra vocês sempre que nós fizermos um vídeo novo e vamos lá, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Tô de volta, vou dar um pulo na ruazinha aqui de cima, próximo da minha casa. Tá aí, galera, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar legal pra vocês aí, ó. Tô levando o sanhaço e o canário no voador pra dar uma volta aqui na rua de cima. Galerinha, o que a gente precisa ter na mente é de puxar o passarinho que tá necessitando de ser puxado. É muito bom puxar o passarinho quando ele tá cantando, mas o passarinho que tá cantando não tá mais precisando de muitos cuidados. Ainda necessita mais de poucos cuidados. Agora, o passarinho que tá vindo na muda, que tá cantando pouco, ainda precisa de alguns cuidados e é esse passarinho que necessita ser puxado, rapaziada. Ver o passarinho cantando, é claro que é gostoso de puxar, dá vontade de puxar, até porque o passarinho tá cantando, né? Eu hoje, por exemplo, acordei, botei o trinca-ferro pra fora e deu vontade de puxar o trinca-ferro porque tá cantando bem. Mas só que a gente não pode fazer aquilo que a gente quer. A gente tem que fazer aquilo que necessita ser feito, ou seja, os dois passarinhos aqui, o sanhaço e o canário, vindo da muda, não tão ainda muito bem, então eles precisam aí de alguns cuidados, de alguma puxada. Tô chegando na rua aqui, vou botar o canário no chão, que não tem lugar pra pendurar o voador. Vou pendurar o sanhaço e já tô voltando pra gente trocar uma ideia rapidinha, rapaziada. E aí, rapaziadinha, ó, botei o sanhaço ali, botei o canário ali, ó, no voador, no chão, que não tem muito espaço pra pendurar esse voador porque é grande. Rapaziada, muito provavelmente os passarinhos não cantem, tá vindo de muda, o sanhaço deixou de cair pena agora, acho que tem dois dias, se não me engano, que não cai pena. O canário ainda tá com um canhão na cabeça, duas penas no rabo ainda igualando, tá dando uns cantinhos em casa, mas ainda não é aquela coisa que a gente gosta de ver, galera. É, o que acontece, rapaziada? Eu falei pra vocês aí há pouco tempo que esse passarinho, esse canário, ele tava meio gordinho, então o que eu tô fazendo pra ele? Tô deixando ele só no alpiste e na água. Não coloquei mistura, não coloquei milho-alvo pra ele, tô colocando um pedacinho de pepino pra poder ajudar nessa dieta, que é água também. ajudar na dieta do passarinho. Em menos de uma semana, mais ou menos uma semana, já senti alguma diferença no passarinho, ele já tá voando sem se cansar um pouco mais, né? Porque ele tava com uma oveirazinha. O passarinho é um pouquinho gordo, ele se cansa um pouco. Então, rapaziada, o trabalho que eu tô fazendo com esse passarinho tá dando certo. Não coloquei remédio pra ele, não dei remédio, apenas vitamina. Botei uma vitaminazinha boa pra ele. Agora, vou ver se no final de semana eu consigo fazer esse esquema, galera, de colocar o remédio pra ajudar esse passarinho na dieta dele. O passarinho tá dando os cantos, essa semana eu coloquei ele pro lado de fora, ele até deu uns estaloszinhos maneiros, o passarinho estala bonito, mas estalou um pouquinho depois, logo parou. O passarinho tá debilitado, já muda ainda, rapaziada. Ainda não tá daquele jeito que a gente gosta de ver. Mas aí nós vamos mostrando a evolução do passarinho aos poucos. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, galera, ó. Tô aqui perto de um pezinho de acerola. Tem umas acerolazinhas aqui do vizinho. Vou pegar umas duas que tão aqui do lado de fora. Botar pro sanhaço ali pra ver se ele come um pouquinho. Galera, não se assuste se seu passarinho for pra rua e não cantar. Às vezes isso acontece. Passarinho tá vindo de muda, você vai levar, ele não vai cantar. Tá aí, ó. Não deram um pio, nem chamar, tão chamando. Mas precisa fazer, galera. É... Esse trabalho pro passarinho ir melhorando. Ó, agora que o canário deu uma trincadazinha ali, mas tá ali, rapaziada. Então a gente vai deixar ele aqui um pouquinho, depois leva pra casa, amanhã faz o mesmo processo, depois faz o mesmo processo, até o passarinho dar uma melhorada. Ó. Começou a dar umas trincadinhas ali. Mas não é o que a gente quer ainda. Mas a gente vai chegar lá. Essa aí, rapaziada. Peguei quatro frutinhas. Botei aqui na gola do sanhaço. Já vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Só mostrar pra vocês uma peninha aqui, ó. Tá vendo? Passarinho de muda ainda. Ainda tem umas penas da asa que deram, estão caindo. Tem mais uma pendurada ali que vai cair daqui a pouquinho. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho, galera. Como é que eu fiz pra botar a frutinha aqui do passarinho. Porque eu tô sem nenhuma varetazinha pra botar. Então tá aí, rapaziada. Olha. Coloquei na vasilhazinha mesmo de comida. A frutinha pro passarinho. A cerola pro passarinho. Tá vendo? Nas duas vasilhazinhas. Tentar mostrar pra vocês aqui, ó. De repente eu acho que pegou. É. Pendurar ele de volta aqui, galera. É extremamente importante você colocar fruta pro seu passarinho. Banana. Sanhaço come banana. Mamão. Come maçã. Come acerola. Pode botar. É extremamente importante pra saúde do passarinho, rapaziada. Passarinho fortalecer. Ficar mais forte. Passarinho vindo de muda. Tem um sanhaçozinho chamando aqui perto aqui. Vou pendurar ele aqui. Ver se ele dá uns cantos. Se ele cantar eu vou mostrar pra vocês aí. Mas não é certo que cante não, galera. É certo que a gente precisa puxar. Agora, cantar é só um processo do tratamento da puxada que a gente faz com o passarinho. Rapaziada, eu não tô forçando esse canário. Tô levando ele aqui na rua onde... Eu tô escutando um canário que tá lá, mas bem longe. Não sei se é de alguém ou se tá solto. Mas não tenho forçado esse canário com outro passarinho. O que eu tenho feito lá em casa, galera. Porque eu tenho um passarinho que tá no viveiro. E a minha casa, como é pequena, ela dá de frente pro viveiro. Eu tenho colocado o passarinho meio encapado, né? Meia capa. E colocado ele virado pro outro lado. Longe do viveiro, galera. Pra poder esse passarinho não ser forçado. Pra poder o canário não ser forçado. Eu tenho um sanhaço no viveiro também. Então eu tenho feito o mesmo esquema com esse sanhaço. Colocado ele meia capa e colocado virado pro outro lado pra ele não ver o passarinho. Minha casa tem pouco espaço. Depois que os passarinhos estiverem prontos. Depois que o passarinho estiver cantando melhor. Aí já é outra coisa, galera. Já é outro esquema. Aí você pode deixar, de vez em quando, o passarinho ver um ao outro de longe. Ficam de longe. Mas na muda não é bom. Então, rapaziada, o processo é esse de alimentação do passarinho aí. Você colocar vitaminas. Colocar alimentação que sejam vitaminadas. Pro canário é bom colocar um pepinozinho. Final de semana vou colocar um pedacinho de milho pro passarinho. É bom que fortalece também. Mesmo esquema que eu faço com o trinca-ferro. Pro sanhaço, banana, mamão, acerola. Acerola tem um... Até na rua você acha, pede acerola. É bom você tirar e colocar pro passarinho. Rapaziada, de mais a mais é isso. Obrigadão aí por vocês ficarem até o final do vídeo. Tamo junto.